Cinco guitarristas brasileiros que me influenciaram. Estou aqui no Galeão, aqui no Rio. Eu vou bater esse papo com vocês aí. O primeiro guitarrista... Cara, assim... Eu comecei a tocar guitarra por causa dele. É o Junior Franco. Cara, não é muito bom. E quando eu o vi pela primeira vez, eu fiquei assim... Espantado. Como o cara tocava e como... O sentimento que ele passava através da guitarra. Fiquei de cara. Então tá aí. O primeiro guitarrista da lista aí... Dos guitarristas brasileiros é o Junior, com certeza. O fato de eu ter começado a tocar guitarra por causa dele. A oficina G3 até hoje é uma influência muito grande. O segundo guitarrista brasileiro, que é o cara que eu admiro muito, cara... Sem comentários... É o... Pra mim é o melhor... Nessa praia do rock. Pelo que eu vejo... É um cara que influencia até um pouco o Junior Frey também. Que é o Edu Ardanui. Cara, sem comentários desse cara. Esse cara é do outro planeta. Esse cara não existe. É muito bom. Então o Edu Ardanui aí... Foi um cara que eu... Estudei muito ele, cara. Vocês podem vê-lo no meu improviso. Minha maneira de tocar. Eu sou muito fã dele. E até tento parar de ouvir um pouco ele agora. Porque... Isso acaba ficando mal, né cara. Quando você ouve muito o guitarrista... Isso acaba... Quando alguém fala que você tá tocando igual cara... Isso não é legal. Entendeu? É legal pelo fato de você tá tocando bem. Só que não é legal pelo fato de você... Estar parecido com o cara. Você tem que... No final do vídeo eu vou dar uma dica legal... Pra vocês aí. Acabei de pedir um cafezinho aqui. Pra poder falar com vocês aí. Estômago vazio não dá não. O terceiro guitarrista aí que eu curti pra caramba... Quando eu conheci foi o Faísca. Através de suas videoaulas antigas, né. E aí eu comecei a baixar os discos dele. Curti pra caramba a maneira dele tocar. Isso é bem diferente. E... É um cara que eu tive o prazer de pegar algumas aulas com ele. Foi bem legal. E... Cara engraçado pra caramba. É só risada. É só risada. E hoje eu tenho prazer de tipo... Pô... Ser colega do cara. O cara me reconhecer e tal. Então aí. Faísca. O terceiro guitarrista que me influencia até hoje. O quarto guitarrista que me influencia pra caramba foi o Mozart Melo. Eu tive o prazer de fazer aulas com ele também. Foi bem legal. O cara é top. O cara é mestre né cara. E... O cara que me influencia muito pelo fato de tipo... Ele é totalmente assim diferente. Pensar diferente. E... Uma frase que ele falou pra mim. Eu quero fazer um vídeo especialmente pra isso. É que ele fala... Cara... Seja diferente em tudo que você for fazer. Eu tava querendo gravar um vídeo em uma época. E ele falou pra mim. Cara... Seja diferente. Para de ouvir guitarrista. É... Enfim. Vou falar esse tema num outro vídeo aí. Que eu acho bem legal falar sobre isso. Então tá aí. O quarto guitarrista que me influencia muito. É o Mozart Melo. O quinto guitarrista aí. Que é um cara... Que mano... Sem comentários né velho. Hoje o cara toca no Megadeth. E... Mano... Cara... Sensacional cara. Que cloreiro. Cara que me influencia muito também pelo jeito cara. Mente aberta totalmente. Toca vários estilos. Toca muito bem. E... É um cara assim... Que eu estudei muito a coisa dele cara. Eu sou muito fã dele. É uma praia mais metal assim. Mas... É uma coisa que eu gosto muito cara. A Angra eu ouvi pra caramba. E... Curto muito. Acho bem legal. Os discos instrumentais deles cara. Assim... Tem comentários cara. Universo Inverso. Que é uma praia mais jazz assim. Música brasileira. Muito bom cara. Então o disco dele... Com o Thiago Espirito Santo. Um dos últimos que ele lançou. Ele, Thiago Espirito Santo. Cuca Teixeira. Esqueci o nome do trio. Bom pra Cacilda mano. Mano... Sem comentários velho. Bom pra Cacilda. É... Cara... O disco... Eu não lembro muito bem os nomes dos discos dele. Mas todos cara. Eu tenho todos. Eu tenho todos. E principalmente esse último aí agora aí. Maravilhoso cara. Muito top. Kiko Loureiro aí ó. Como quinto guitarrista pra fechar aí. Lógico tem outros guitarristas também. Mas... Esses são os caras que assim... Que vem na minha mente. Que são assim... Que fez... Fazem parte realmente... Da minha vida assim. Contra meio pra caramba. Pro meu gosto assim musical. Tô colocando a câmera muito perto aqui ó. Pelo fato de que tem bastante gente aqui falando. E... Pra vocês poderem ouvir melhor. Aqui... No Galeão aqui. Esperando a van. Pra gente tocar pra Petrópolis. Tocar em Petrópolis. Só uma observaçãozinha aqui cara. A forma que o Kiko Loureiro. Trata a carreira dele cara. É muito bacana. Não é toa que hoje ele tá no Megadeth lá. As dicas que ele tá postando agora aí. No Youtube. No canal dele. Pra quem não segue. Pode seguir aí ó. Só dica valiosa cara. O jeito que ele pensa. Na forma de ele administrar a carreira dele. É diferenciada. Bom é isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. É... Eu vou tá falando no próximo vídeo. Sobre os cinco guitarristas internacionais. Os gringos. Que influenciaram de uma forma bem legal. É isso aí. É nozes. Tchau. Tchau.